Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Esse vídeo que vocês vão ver agora não é bem um vídeo, está mais aí para um podcast. Foi uma entrevista que eu dei para a Rádio Atlântica FM. É uma entrevista bastante interessante, foi bem legal. Eu espero que vocês gostem. Rádio Atlântica FM O ano passado, o senhor que é uma pessoa que sempre está trabalhando com arqueologia, com história, engrandece muito o nosso conhecimento, a nossa emissora aqui, viu, professor? Nada, eu que fico honrado aí falar com você, dar entrevista aí para a sua rádio. Galera, professor, vamos conversar então. Primeiramente, eu vi um vídeo do senhor agora nos últimos dias, falando um pouquinho do regime militar, da história dos presidentes até chegar ao atual Jair Bolsonaro. Eu queria que o senhor só comentasse, não especificamente o que o senhor disse, mas eu queria que o senhor comentasse um pouquinho o jeitão do presidente Bolsonaro, que é um jeitão meio simples, né? Ele parece aqueles cidadãos brasileiros que quando vai falar alguma coisa, fala assim meio que aleatoriamente, às vezes não lembrando o cargo que ele ocupa. Essa falta de sincronicidade dele com as palavras, vamos dizer assim, isso é ruim, é bom? Como o senhor vê isso, hein? Eu acho muito prejudicial, viu? Porque o que acontece? Ele já tem um monte de gente olhando para ele, preocupado com o menor deslize que ele dá, já faz aquela escarcel toda para tudo aquilo que ele fala, né? E ele tem que segurar um pouco o que ele fala, porque afinal de contas o cargo de presidente é um cargo que tem uma certa liturgia, né? Você tem que respeitar o cargo, a pessoa que está no cargo. Então, a pessoa que está no cargo de presidente tem que se comportar como tal. Os próprios presidentes do Brasil não ajudaram muito a fazer com que esse cargo fosse respeitado pelo povo, né? Você vê os Estados Unidos, por exemplo, o presidente da república é senhor presidente, a liturgia do cargo é respeitada. Aqui no Brasil, infelizmente, isso não ocorre. A gente tem muitas perguntas para o senhor, alguns dos ouvintes pediram para me inscrever aqui, eu até marquei aqui alguns para você. Eu queria comentar, lógico, tudo dentro da sua visão, da sua experiência, da sua vivência, do seu conhecimento. O pessoal fala muito hoje em dia na internet, professor Aitro Baral, e se eu me engano eu vi um vídeo do senhor que o senhor falou que já aconteceu com você. Lei da atração. Muita gente fala da letração, só que para poucos, ou para a minoria, funciona a letração. E quando é para falar de loteria, as pessoas que falam de lei da atração procuram não dar muita ênfase para isso. Eu queria que o senhor desse uma explanada sobre lei da atração, como realmente funciona, o que está na internet é um exagero, como o senhor vê tudo isso? Olha, a lei da atração é uma coisa que sempre funcionou, sempre aconteceu desde o início da humanidade. Então, tudo aquilo que você programa a sua mente para acontecer, vai acontecer. É claro que não é assim de uma hora para outra. Poucas pessoas não conseguem, porque existe um negócio, um fator que muita gente dá o nome de fé. Então, a fé realmente remove montanhas. Então, o que é a lei da atração? É uma programação mental que você faz com que determinadas coisas ocorram. É claro, a lei da atração não faz milagres. A lei da atração não faz com que você ganhe dinheiro sem trabalhar. A lei da atração não faz com que você ganhe na loteria. A lei da atração não é feita para isso. Ela não é feita para você crescer sem esforço. Você tem, sim, que fazer o esforço, fazer jus para que determinadas coisas aconteçam. Deus ajuda quem cedo madruga. Existe aí esse provérbio que é todo adotado de razão. É claro, o que as pessoas estão dizendo aí na internet, existem vários livros publicados sobre isso, é para ganhar dinheiro. Quando você aparece com uma ideia mirabolante, dizendo para a pessoa que tudo vai acontecer de bom na sua vida se você pensar positivamente, as pessoas vão comprar livros, vão gastar dinheiro com isso. Então, a lei da atração, nesse caso, funciona mais para quem escreve o livro do que propriamente para quem faz a lei da atração. A lei da atração é um negócio muito difícil que requer força de vontade. Não é fácil. Você tem que se programar. Leva tempo. Não é você? A lei da atração, ela funciona, mas ela não funciona para mudar a natureza. Nada nesse mundo, nem magia, nem coisa nenhuma, vai mudar a lei da física. Então, não adianta você, com a lei da atração, querer mover um objeto de um lugar para outro, que você não vai conseguir. Então, tudo aquilo que você fizer dentro da lei da atração, que respeite as leis da natureza, vai funcionar se você fizer direitinho e programar aí o seu cérebro para que isso aconteça. Mas tem que tomar muito cuidado com exageros e, é claro, a lei da atração não faz milagres. Eu sei que o senhor também, se eu me engano, teve estudos e conhecimentos na Rosa Cruz e na maçonaria. Queria que o senhor contasse um pouquinho dessa experiência do senhor, em qual ponto foi bom para o senhor. Ajudou a abrir a mente? Ajudou a adquirir conhecimentos que talvez o senhor não tivesse acesso? E quem ajudou esses estudos, tanto na Rosa Cruz como na maçonaria? Bom, eu sempre gostei de estudar ocultismo. Sempre, desde pequeno, a minha mãe já era uma grande estudiosa do ocultismo, já era uma cabalista, que na época era uma coisa muito complicada para a mulher, porque a cabala era proibida para as mulheres. E ela já, nessa época, já estava aí quebrando paradigmas. E eu gostei muito desse assunto, acompanhava a minha mãe muito nesse assunto. E aos 18 anos, eu resolvi entrar para a ordem Rosa Cruz, que foi uma coisa excelente. A Rosa Cruz é uma ordem que te proporciona muito conhecimento, abriu bastante, a minha mente, abriu bastante o conhecimento de coisas que não se viam normalmente no mundo. Principalmente quando eu comecei, na Rosa Cruz, isso foi em 1976. Você imagina, a gente estava saindo aí de um regime militar, onde havia muita censura, muita coisa. Nós não tínhamos livros, que hoje, por exemplo, tem, né? Hoje a literatura é muito farta nesse sentido, mas na época não era. E a Rosa Cruz, então, me fez aí, me proporcionou um grande conhecimento da parte de esoterismo e ocultismo. Já a maçonaria, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a maçonaria, ela não é uma ordem de cunho ocultista. A maçonaria, ela tem os seus rituais, ela tem todo o seu início de ocultista, mas, infelizmente, a maioria dos maçons, hoje em dia, não dá muita bola para a parte esotérica da maçonaria, né? Ela olha mais para a parte material. Porque a maçonaria, na realidade, ela foi criada com o intuito de materialidade mesmo. Ela surgiu daquelas guildas de pedreiros, daquelas sociedades de pedreiros da Idade Média, que se reuniam e mantinham o conhecimento entre eles, principalmente o conhecimento de construção, construção de catedrais. Então, para você entrar nesse círculo fechado de pedreiros, você tinha que fazer uma iniciação, você tinha que ser escolhido, você tinha aí os graus, você entrava como aprendiz e depois, quando você aprendesse o ofício da construção, viraria companheiro e essas guildas tinham sempre um mestre que tomavam conta dessas guildas. Com o tempo, essas guildas cresceram muito, aumentaram muito de tamanho e eles começaram a admitir não pedreiros para ajudar a organizar a maçonaria. Então, aí, a gente tem uma fase da maçonaria, que a gente chamava de maçonaria operativa e depois pulou para a fase de maçonaria especulativa, ou seja, não era mais uma guilda de pedreiros, embora mantenham até hoje todos os instrumentos de pedreiro, o martelo, o cinzel, a talhadeira, não como instrumentos de trabalho, mas como instrumentos filosóficos. Então, a maçonaria passou a ser uma ordem mais filosófica, estuda-se muito filosofia dentro da maçonaria. Entendi. E qual que é a ligação, professor, se é que existe, o senhor também tem conhecimento nisso que eu sei, com os cavaleiros templários? Realmente, os maçons são os antigos templários, houve aquele senhor, acho que, Sinclair, alguma coisa assim, realmente ele conseguiu, ele era templário e conseguiu entrar na Associação de Pedreiros, e aproveitar, e queria que o senhor comentasse também os templários que foram acusados de heresia, eles realmente adoravam algum tipo de cabeça, que essa cabeça poderia ser de João Batista, qual o tipo de fundamento que existe entre tudo e qual a ligação com os maçons? Existe muita especulação nos templários, existe muito videogame, fala muita besteira dos templários, inclusive, eu tenho discussões aqui com seguidores do meu canal que são jogadores de videogame, eu sempre falo que videogame é ficção, videogame não é história, daí as pessoas confundem um pouco a realidade com a ficção, na realidade os templários existiram, foi uma ordem de cavaleiros criada em 1128, porque em 1099, Jerusalém foi conquistada pelos cruzados, pelos frangos, e a partir desse momento começou a vir um monte de peregrinos saindo ali da França, saindo da Inglaterra, da Itália, para fazer peregrinação em Jerusalém, mas entenda, quando um peregrino saía para fazer peregrinação, não é hoje, porque você pega um avião e duas horas você está lá, esse é a pé, você imagina o cara sair da Inglaterra e a pé até o Oriente Médio, era o que acontecia, então nessas caminhadas, porque o cavalo, nessa época, proprietário de cavalo é como se fosse o proprietário de uma Ferrari, era um negócio completamente caro e só os ricos tinham. Esses peregrinos que iam para Jerusalém eram vítimas de assaltos, eles eram muito assaltados, então foi criado em 128 uma ordem com duas pessoas, pediram ao rei Balduíno de Jerusalém para que se criaram uma ordem que servisse para proteger esses peregrinos que vinham então para Jerusalém fazer aí a sua peregrinação. Bom, não se tem notícia de que isso seja realmente, essa proteção seja realmente efetivada, tá? Na realidade, o que os templários fizeram? Eles criaram um sistema meio bancário. O peregrino, antes de ir para Jerusalém, eles iam nas casas dos templários que ficavam na Inglaterra, na França e nos países, colocavam o dinheiro nessas casas, essas casas davam um documento para esses peregrinos e assim, quando eles chegassem em Jerusalém, esse dinheiro era dado a eles. Então, era uma espécie de um cheque, foi mais ou menos o uso do cheque que, de certa forma, protegia os peregrinos. Então, quando os templários foram criados, o rei de Jerusalém na época, que era Balduíno II, ele deu para os templários um lugar para eles ficarem. O que era esse lugar para eles ficarem? Era justamente o lugar onde era o templo de Salomão que ficava ali na colina e existia ali uma mesquita chamada Áxica e foi uma mesquita que foi destruída por um terremoto e foi destruída pelos cristãos que entraram ali. Essa mesquita ficava exatamente em cima do antigo templo de Jerusalém. Então, eles se estabeleceram nessa mesquita, ou seja, era um lugar completamente desolado, sujo, um lugar assim, eram ruínas e os templários então passaram a se chamar a partir daquele momento os pobres cavaleiros do templo, justamente porque eles ficavam com a sede ali nesse antigo templo de Jerusalém. só que eles passaram a fazer algumas escavações isso aí já é muita especulação eles começaram a fazer algumas escavações e descobriram algumas talvez muitas pessoas dizem que eles descobriram o Santo Grau que eles descobriram certos pergaminhos e que eles de certa forma chantagearam a igreja e a igreja então deu muito poder a eles e esse poder mais tarde veio a ser também a causa da sua derrocada por quê? porque eles se tornaram tão poderosos mas tão poderosos que reis ficaram devendo dinheiro para eles realmente ficou um negócio meio complicado em 1291 o Saladino que era um rei muçulmano ele tomou de volta Jerusalém então os templários eles passaram a ficar um pouco sem ter razão de ser porque eles eram exatamente aqueles que defendiam os cruzados e lutavam contra os árabes então com a perda de Jerusalém os cruzados tiveram que voltar os templários tiveram que voltar para a Europa e muito ricos muito muito poderosos mas tinha um rei da França que devia muito dinheiro para eles e eles começaram a cobrar esse rei esse rei era Felipe o Belo e ele não queria pagar os templários o que ele fez? então ele inventou uma série de coisas adoradores do demônio os templários praticavam sodomia inventaram uma série de calúnias contra os templários e esses templários então foram destruídos o próprio Papa decretou o fim dos templários o fim exatamente dos templários foi no dia 13 de outubro de 1307 inclusive foi numa sexta-feira muitas pessoas dizem que o mito da sexta-feira 13 é exatamente devido a esse dia que foi o fim dos templários fim entre árvores por quê? porque os templários foram aproveitados por diversos países foram aproveitados pela Inglaterra porque eles ajudaram os ingleses em guerras em diversas batalhas e essa leva de templários que foi para a Inglaterra ela foi absorvida pela maçonaria ou seja a maçonaria já existia então nessa mudança nessa mudança de maçonaria operativa para especulativa eles trouxeram os templários que então colocaram dentro da maçonaria seus ritos seu conhecimento então foi na realidade foi uma fusão dos templários inclusive no rito de York que é um rito eminentemente em inglês existe um grau que é o grau dos cavaleiros templários então essa foi a grande influência que os templários tiveram na maçonaria agora em Portugal é importante saber o seguinte o Brasil não existiria se fossem templários por quê? porque nesse tempo todo que eles foram dominando a Europa eles angariaram muito conhecimento estudaram estudaram muito e principalmente o conhecimento da navegação aquela bandeira da caveira dos piratas na realidade era a bandeira da marinha dos templários Portugal o que Portugal fez através do seu rei Dom Diniz ele pegou todos aqueles templários que estavam fugindo do rei da França que foram perseguidos ele trouxe todos eles para Portugal e criou uma ordem chamada Ordem de Cristo e essa ordem absorveu todo o conhecimento de navegação dos templários um grande líder da Ordem de Cristo descendente dos templários foi o próprio infante Dom Henrique que criou a escola de Salles que foi então a grande escola que motivou que ensinou os portugueses a serem os grandes navegadores que eram na época e o nosso país é claro foi descoberto exatamente utilizando esse conhecimento que veio dos templários mas e essa acusação do Baphomet da cabeça lá que foi de João Batista existia esse culto secreto ou isso é tudo invenção também? Isso foi uma invenção do Felipe IV Felipe o Belo da França para poder criar acusações contra os templários por quê? Vamos falar do Baphomet Baphomet ele é um símbolo alquímico não tem nada a ver com demônio nada a ver com coisa diabólica ele é um símbolo alquímico é um símbolo de fertilidade os templários estudavam muita alquimia eles estudavam muito o ocultismo que na época era considerado bruxaria para a igreja católica e isso então aumentou fez com que eles ficassem acusados disso 90% das acusações foram realmente acusações inventadas pelo próprio Felipe IV em a conluio com o Clemente V que era o Papa na época e para finalizar esse assunto a catedral lá do filme Código da Vinte Roslin supostamente seria ela tem a ligação com os templários com os maçons? não a Roslin foi uma catedral inclusive eu estive lá esse ano eu estive lá tem até um vídeo no meu canal que fala de Roslin foi uma catedral construída por um maçom cujos antepassados ajudaram os reis da Escócia em batalhas então como prêmio foi dada a maçons a construção de uma catedral que fica perto de Edimburgo numa cidadezinha chamada Roslin o que ele fez nessa catedral? ele colocou diversos motivos diversos desenhos maçônicos e templários nessa catedral se você entrar nessa catedral olha é um negócio que eu recomendo se alguém for na Escócia e for a Edimburgo fica a uns 30 quilômetros de Edimburgo é uma catedral linda maravilhosa e lá principalmente para quem é maçom tem diversos símbolos de maçonaria dentro da catedral inclusive se você entrar nessa catedral você parece que está entrando numa loja maçônica ele fez essa catedral totalmente com simbologia maçônica e é claro essa simbologia maçônica ela veio dos templários então ela é mais ela está mais para maçonaria do que para templários mudando de assunto agora a senhora tem alguns temas ainda como que o senhor vê acredito que o senhor tinha até feito ou ouviu alguma coisa de sentido porque ouviu alguma coisa no seu canal também e qual o benefício que traz isso o ritual da Goétia é na realidade é o seguinte a Goétia ela é uma uma vertente de magia que a gente chama de vertente de esquerda o surgimento da Goétia ela é atribuído a uns livros atribuídos a Salomão não se tem certeza aliás não se tem certeza nem da existência do próprio Salomão esses livros que foram as chaves de Salomão fala de rituais de evocação de espíritos chamados de daimons não vamos confundir daimons com demônios os daimons eles estão numa classe mais para espíritos um pouquinho abaixo em termos de hierarquia dos demônios são em número de 72 e existem rituais que são feitos para que se faça a evocação desses daimons são considerados espíritos aí de baixa digamos assim e não de baixo conhecimento mas espíritos amorais eles simplesmente se você oferecer alguma coisa para eles eles fazem o que você quer mas isso tudo é bastante perigoso porque virou moda então de uns tempos para cá qualquer coisa que se fala se fala de goétia vamos fazer evocações de goétia são práticas inclusive muito perigosas e que eu sempre falo nos meus vídeos que tem certas coisas que não se deve fazer porque não se tem conhecimento e principalmente não se sabe de onde veio então são coisas realmente essas coisas que fazem muito sucesso entre os jovens que querem ter uma certa digamos assim aventura na vida a goétia a origem da goétia ela é muito obscura infelizmente virou moda isso aí é um problema sério bom eu tenho outros assuntos aqui eu vou tentar explorar o máximo possível o senhor se eu estiver disponível sem problema eu queria falar agora sobre o triângulo das Bermudas o que que realmente pode ser que aconteça lá porque tem tanta desaparecimento de aviões de navios dizem que vem supostamente naves avianijas enfim o que o senhor nesse seu trabalho até hoje é religioso a história entendeu compreendeu do triângulo das Bermudas o triângulo das Bermudas foi uma coisa mais ou menos inventada uma coisa criada por um escritor chamado Charles Berlitz ele forçou uma série de acontecimentos que se você olhar e pesquisar direitinho não aconteceram naquela região aquela região do triângulo das Bermudas é uma região digamos assim muito complicada porque tem muitas tempestades não porque tem nada de especial porque ela situa encontros de correntes marítimas ela tem uma série de problemas mas se você analisar cada um dos acidentes que ocorreram lá todos eles tem toda a explicação inclusive histórias que falam que a bússola a bússola enlouquece isso aí é muito exagero é muito as pessoas se aproveitam muito das coincidências então no meu ver no meu ponto de vista o triângulo das Bermudas é outra história feita para vender livro entendi entendi agora vamos para alguns temas aqui que talvez o senhor goste bastante ou pelo menos a gente tem muita curiosidade eu coloco o telefone aqui agora vamos tocar lá o primeiro seria o seguinte o dilúvio realmente aconteceu o que tem arqueologicamente que pode provar que existiu ou não o dilúvio que é citado na bíblia tem outras outros textos históricos aí religiosos é o que acontece vamos primeiro contar a história da bíblia o livro que é chamado aí de velho testamento conhecido como Torá o Pentateuco são os cinco primeiros livros da bíblia do antigo testamento esses livros tiveram origens ali na babilônia porque quando os babilônicos quando Nabucodonosor tomou Israel ele levou para a babilônia diversos judeus diversos escravos hebreus e lá na babilônia foi quando o Torá começou a ser escrito e um dos livros do Torá é claro que é o Gênesis que é o primeiro livro que é chamado de Bereshit em hebraico esse livro tem origem a maioria dos livros tem origem nas próprias lendas babilônicas uma lenda babilônica muito conhecida é o épico de Gilgamesh que conta a história de uma grande enchente que houve na região e isso então deu origem a história de Noé e a sua arca agora existem teorias novas eu estive recentemente em Istambul ali no Mar Negro existe uma uma história bastante interessante uma teoria bastante interessante que o Mar Negro ele não era um mar ele era um lago ou seja aquela parte ali do estreito do Bósforo onde fica a cidade de Istambul ela não não era um estreito ela tinha ali uma barreira que fazia com que o Mar Negro fosse um pequeno lago houve um evento principalmente na parte dos de gelos das calotas polares fizeram com que o mar subisse de nível e aquela barreira que separava o lago o Mar Negro que era um lago do Mar Mediterrâneo caísse então a água do mar invadisse aquela região então talvez alguns cientistas dizem que a história que a origem da história do dilúvio foi essa invasão das águas do Mar Mediterrâneo dentro do Mar Negro que fez com que o Mar Negro se transformasse no que é hoje então disso surgiu a história então do épico de Gilgamesh que deu origem a história bíblica de Noé isso falando do ponto de vista de história eu não estou querendo aqui entrar no ponto de vista de fé que aí já é outra coisa não sim na parte de história eu lembro de arqueológico que eu queria estar bem sabendo a coisa ou divulgando para os nossos ouvintes aqui agradecer o pessoal que está ouvindo aqui o pessoal do Ceará Paraíba Rio Grande do Sul São Paulo tem 15 cidades ouvindo agora também Rio de Janeiro Minas Gerais e Paraná gratidão todo mundo ouvindo pela internet nosso rádio atlântica fm.com professor dois filósofos o primeiro ele falou que viu ou teve contato ou ficou sabendo da Atlântida Platão quem foi Platão? Platão foi um grande historiador foi um grande historiador além de filósofo foi um grande historiador a lenda da Atlântida ela faz sentido muito devido à geografia ali da Grécia do mar Mediterrâneo porque aquilo ali é um movimento há um vulcanismo muito grande há um movimento vulcânico muito grande e ocorreu ali naquela região das ilhas há muito tempo atrás um grande evento vulcânico e que afundou ali algumas cidades isso é testemunhado até em papiros egípcios que na época isso eu estou falando gente de 5 mil anos atrás houve aí um evento vulcânico muito grande que fez com que aquela toda aquela conformação geográfica hoje que é Grécia Itália ali dentro do mar Mediterrâneo mudasse completamente e obviamente diversas cidades afundaram no mar como hoje muitas expedições submarinas muitas expedições arqueológicas submarinas conseguem ver diversas cidades ali afundadas então isso provavelmente serviu aí de digamos assim motivação de inspiração para a criação então do mito da Atlântida entendi mas então é um mito o senhor não acredita que é um mito não não é um mito é um mito e provavelmente existiam sim civilizações mas que foram submetidas a movimentos da crosta terrestre a crosta terrestre ela é uma coisa viva ela não é parada ela está toda hora mudando e sobre o outro filósofo que eu ia quitar aqui que eu acho um filósofo mas a gente tem poucos conhecimentos dele ele é dado a ele as leis herméticas as sete leis herméticas Hermes Trimegistro nos seus estudos nos seus conhecimentos quem foi quem é ou quem o que ele fez além da errada onde ele viveu como foi Hermes Trimegistro Hermes Trimegistro é uma outra é um personagem que muitas pessoas atribuíram a diversas pessoas sabe a primeira atribuição a mais antiga atribuição a Hermes Trimegistro foi de um arquiteto egípcio que construiu a primeira pirâmide e depois diversos outros personagens foram atribuídos a essa essa alcunha de Hermes Trimegistro então Hermes Trimegistro ele não existiu como pessoa mas muita gente dizem que ele foi a encarnação de várias pessoas né e foi o fundador então do hermetismo ouvi falar também que ele queria até o José filho de Jacó o rei dos sonhos lá tem alguma possibilidade disso? é falam muito disso que foram reencarnações e José era uma delas mas essas leis quando foi foi divulgada agora há pouco tempo mas o senhor acha que essas leis já vem de 7 mil 10 mil anos atrás? elas são muito antigas são muito antigas há muitas coisas aliás 99,9% de todas essas escrituras herméticas ocultistas esotéricas elas não tem um estudo que diz assim começou em tal data começou em tal hora elas foram aparecendo elas foram aparecendo e entrando dentro do conhecimento das pessoas dentro do conhecimento popular esse é o grande mistério das coisas muitas coisas você não sabe exatamente de onde veio por exemplo uma coisa importante o tarot por exemplo muita gente fala o tarot surgiu disso surgiu daquilo não se sabe onde veio o tarot ele de repente apareceu dentro da Europa você me perguntou da Goécia ela foi aparecendo mas não se sabe quem a própria origem da Ordem Rosa Cruz é outra coisa também muito discutida porque ela surgiu apareceu não se sabe de onde ou seja na realidade muito conhecimento que se perdeu nós estamos falando aqui de tempos muito antigos em que a escrita ela não era assim uma coisa muito estudada a escrita ela era muito muito ainda em seus princípios para você ter uma ideia hoje a civilização que a gente tem maior conhecimento civilização antiga porque a gente tem maior conhecimento é a civilização egípcia por quê? porque tudo que eles fizeram foi em pedra e pedra dura mais se você olhar as civilizações mesopotâmicas tudo que eles fizeram foram feitos em barro e o barro não dura tanto tempo então muitas coisas que surgiram se perderam muito conhecimento se perdeu professor as pedras da Geórgia são faladas algumas coisas lá entre elas teria que ter uma redução populacional para ter no máximo 660 milhões de pessoas no mundo e que supostamente foi um rosa cruz ou um maçom que ergueu essas pedras desse fato dessas pedras da Geórgia o que o senhor pode acrescentar para a gente? é outra coisa bastante complicada bastante misteriosa agora o interessante que está escrito ali está tudo dentro da lógica não tem nada ali que a gente fala poxa mas isso aqui é besteira é mais ou menos dentro da lógica então quem realmente ergueu aquelas pedras tinha um grande conhecimento mas é outra coisa também muito discutível hoje entendi entendi mas realmente era maçom era rosa cruz ou se é só especulação? especulação não se sabe quem escreveu eu acredito que isso tenha mais uma origem tipo rosa cruz do que maçônia pelo conhecimento ali colocado é muito muito conhecimento de rosa cruz tem muito a ver com rosa cruz está certo professor agora fala um pouquinho de Tacabã já tem mais suas dúvidas perguntas tem problema estou aqui à sua disposição o caso Roswell no novo México Estados Unidos acho que 47 não me engano suponamente que era uma nave espacial e foi recolhida alienígena qual é o fundo de verdade disso? eu me baseio muito em ciência no mundo real eu não gosto muito de especular o que foi dito ali e o que em todas as documentações que eu já vi que eu já olhei realmente naquela época era muito utilizado balões meteorológicos de alumínio e esses balões eram para fazer pesquisas da alta atmosfera e esses balões caíam quando esse balão caiu em Roswell parece que diversos repórteres se aproveitaram porque nessa época é que começou toda aquela coisa de ufologia toda aquela coisa de objetos voadores não identificados a gente tem que lembrar que a gente estava em plena Guerra Fria naquela época 47, 48 estava começando ali a Guerra Fria e começaram a haver diversos movimentos de estudo de espionagem uma série de coisas eu não posso te afirmar isso se aquilo ali era realmente extraterrestre ou não eu creio vendo aqui do ponto de vista mais pé no chão que não tem muita coisa a ver com ufologia não para te ser sincero eu acredito que existam sim civilizações extraterrestres eu acredito porque o universo é muito grande então não dá para dizer que não exista nada no universo agora dizer que eles estão visitando a gente por naves espaciais que eles estão escondendo que os governos estão escondendo eu acho isso uma grande especulação e o que acontece muita gente começa a escrever livro e ganhar muito dinheiro com isso esse é realmente o fundo da verdade das coisas então tem uma diferença também entre ovni e desculador também professor até porque objeto vazor não desficável não quer ser que é uma nave espacial até porque teve o caso que você sabe disso em 86 no Brasil a noite dos ovnis do Brasil que foi documentada e exposta pelo governo brasileiro os militares então casos assim acontecem geralmente não é isso? e na realidade a própria sigla diz são objetos voadores não identificados então não dá para dizer que aquilo seja um disco voador uma coisa extraterrestre ou outra coisa qualquer que seja o fato dele ser não identificado é porque ele não é identificado então não dá para a gente afirmar o que é entendido professor a última pergunta minha na verdade é penúltima sobre Malmé o líder do islamismo do muçulmano que criou a religião 600 anos mais ou menos depois de Cristo diz em alguma teoria que ele casou com uma tia que ela é milionária depois ele construiu um grande um grande exército o que você falasse um pouco sobre Malmé ele casou com uma mulher chamada Kadija ela realmente ela tinha muito dinheiro e que financiou as batalhas de Malmé porque o islamismo ele foi implementado não através de pregação no caso como foi feito o cristianismo o cristianismo foi aí no seu início implementado através de pregação de pessoas que iam fazer então os seus discursos o islamismo ele foi iniciado em guerra ele foi forçado o início do islamismo ele é um início bem diferente do início de outras religiões ele foi tomado na batalha mesmo e é claro o Malmé utilizando o grande poder o grande dinheiro de Kadija do esposo porque o Malmé ele era um comerciante ele comprava vendia coisa e depois se transformou num grande líder guerreiro então o islamismo que é a religião mais nova das três religiões em primeiro a gente tem a mais velha é o judaísmo depois a gente vem o cristianismo o que era o cristianismo o cristianismo na realidade quando foi criado ele não foi criado como uma outra religião ele foi criado como uma reforma do judaísmo depois então que ele ficou independente transformou-se numa outra religião quando chegou o islamismo ele se utilizou de conhecimento tanto do judaísmo quanto do cristianismo tanto é que Jesus Cristo é mencionado no Alcorão Jesus Cristo é considerado pelos islâmicos um grande profeta Maomé é o maior deles mas Jesus Cristo ele é considerado um grande profeta tanto é que ele é chamado de Issa pelos islâmicos e na surata número 4 do Alcorão eles contam a versão deles da crucificação de Jesus Cristo que é uma versão bastante interessante porque eles falam o seguinte eu vou dizer mais ou menos que de cabeça não me lembro dizer mas eles dizem assim se os judeus acham que aquele que morreu na cruz é Jesus Cristo estão muito enganados pois aquele foi crucificado uma pessoa no lugar dele e que Jesus Cristo fugiu para a Índia com a sua família olha que coisa interessante então pelo ponto de vista islâmico Jesus Cristo foi casado sim professor para encerrar com todo esse conhecimento que o senhor adquiriu com todo esse trabalho de história e arqueologia queria que o senhor falasse sobre o seu contato com o Criador com Deus independente da religião como eu sei que as pessoas trabalham quando estudam muito ficam até colocando em xeque a existência de Deus como que é a sua conexão com o Criador olha eu sou um adepto muito muito forte da Kabbalah eu sou eu me considero um kabbalista eu fiz um a minha iniciação digamos assim entre aspas kabbalista foi em Israel eu morei 3 anos em Israel e eu fiz um seminário na cidade de Safed em Israel que é considerada hoje a cidade a capital da Kabbalah do mundo inteiro então eu passei a partir daquele momento me utilizado a Kabbalah como uma filosofia de vida o meu entendimento de Deus o meu relacionamento com Deus é um relacionamento direto e o meu Deus ele não é antropomórfico ele não é um ser humano ele é uma energia uma coisa muito sutil uma coisa que foge a lógica de qualquer um de nós que somos seres humanos e que nós temos que aprender muita coisa antes de chegar a entender realmente o que seja Deus porque a Kabbalah no próprio estudo da árvore da vida ele mostra o quanto de conhecimento o quão difícil é o caminho para a gente conseguir entender o que seja esse ser que muita gente chama de Deus e que muita gente tem essa ideia cada um tem uma ideia diferente de Deus outros acham que é uma energia outros acham que ele é uma pessoa outros acham que ele tem uma forma de um animal cada um tem aí a sua noção de Deus a minha noção de Deus é o seguinte aquela força divina que faz o universo acontecer ah mas Deus te castiga não Deus não foi feito para castigar Deus não é humano Deus não tem esse conhecimento humano de castigar Deus não quer Deus não é aquele cara egoísta que só faz as coisas para você se você adorá-lo Deus não está nem aí para você Deus criou as leis do universo e se você seguir as leis do universo você vai se dar bem mas se você não seguir você vai se dar mal esse é o meu entendimento aí de Deus de acordo com a filosofia da Kabbalah tá bom professor professor Ailton do Amaral nessa noite de carnaval terrível né domingo dia 23 de fevereiro agradeço muito a sua participação aqui no nosso conhecendo o universo que sempre vai domingo às 21 horas é o primeiro ao vivo do ano e que o senhor venha de vez em quando para a gente poder conversar que esses papos são agradáveis e acrescentam muito o currículo e todas as pessoas que estão ouvindo aqui de mais de 12 estados do Brasil e meu também tá gratidão com certeza o fato de eu estar lá isso não vai mudar em nada não vai mudar nada vou continuar com o meu canal no Youtube vou continuar tocando a minha vida assim eu te agradeço a oportunidade de você estar falando comigo fico muito feliz é a segunda vez que a gente fala se você quiser mais vezes estou à tua disposição para a gente conversar tá bom então gratidão então professor Ailton Maral boa noite boa semana para o senhor bom pessoal espero que vocês tenham gostado da entrevista eu gostaria de aproveitar esse vídeo para agradecer todos esses essas pessoas que pertencem ao clube de canais que são essas pessoas aqui e se você quiser fazer parte do clube de canais tem um botãozinho aí embaixo dizendo seja membro você vai pagar R$7,99 por mês e vai receber toda semana um pouquinho aí dos meus cursos de cabala de astrologia tarô projeção astral ou seja todos os meus cursos aí que eu cobrava para dar agora estou colocando aí disponibilizando todo esse conteúdo no clube de canais com 15 minutos de aulas aí toda semana apenas por R$7,99 mensais ok gente vida longa e próspera Ailton Alt Ailton Alt Obrigado.